Compartilhar a localização no WhatsApp. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro passo a passo, tá? Para você compartilhar a sua localização pelo aplicativo WhatsApp. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos aqui do WhatsApp, tá? Caso você tenha dúvida em algum vídeo específico, em algum assunto, vou deixar a playlist do WhatsApp agora no card. Então nesse vídeo você vai aprender a compartilhar a sua localização. É muito fácil, tá? Caso você esteja em um lugar e não tem endereço, não tem nome de rua, não tem nada, você pode compartilhar com alguém. Essa localização é muito mais fácil que você escrever o nome da rua para a pessoa. Pode ver onde exatamente você está. Então para compartilhar, galera, é bem simples. Primeiro é você entrar no WhatsApp da pessoa que você quer compartilhar. Eu já entrei, tá? E o segundo passo é você clicar nesse ícone aqui, tá? De clipe. Do lado do ícone da fotografia. Você vai clicar e vai ter algumas opções que você pode escolher. A nossa opção está aqui embaixo, tá? Localização. Vai clicar. Você tem que permitir, tá? Que o WhatsApp acesse a sua localização. Vai clicar em Continuar. Vai escolher a opção Durante o uso do app. Agora você vai escolher a opção Localização em Tempo Real. Ele avisa, tá? Aqui os participantes dessa conversa. Verão a sua localização em tempo real. Vai clicar em Continuar. Vai aparecer aqui a localização em tempo real, que você pode escolher de 15 minutos, 1 hora, 8 horas. Vou deixar 1 hora mesmo. Posso adicionar um comentário. Depois é só clicar nesse botão verde. Prontinho. Já compartilhei aqui a localização no WhatsApp. Ficou com alguma dúvida? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu.